Graças a Deus, graças a Deus, salve Deus, salve Deus, salve Deus, salve Deus, aqui me encontro, minhas pequenas, taganas, povo cigano, minhas pequenas, aqui esta missionária cigana, tagana, em Cristo Jesus, graças a Deus, renovando aqui as bênçãos, afirmando a cada um de vós, outras, a minha presença durante o descanso de vossas matérias, quando encontro em algumas condições necessárias para fazermos os trabalhos aqui nos planos onde eu me encontro, onde juntas, junto com a mãe, a rosa mística de Nazaré, a mãezinha querida, mãezinha, nossa senhora do aparar, que junta, formamos uma egrégora para visitar a cada uma das minhas pequenas e aliviar os seus pensamentos, aliviar as dores em seus corações, muitas vezes aliviar até a fome, quando o material lhes falta, quando muitas vezes se vêem sem poder de ajudar os demais, mas não sintam-se limitadas, saibam vós outras, que foi dado a cada uma de vós o poder, os cinco elementos onde pode usar em qualquer época de vossas vidas, são segredos, mas esses segredos, cada uma de vós pode trabalhar, quando encontrares contigo mesma, permitam-se entrar em sintonia com o eu, o sol superior e divino de cada um de vós outras, para que possam trabalhar nas circunstâncias em que vosso planeta se encontra, o planeta tem febre, o planeta está doente, vós pode fazer toda a diferença, minhas pequenas taganas, é a hora, é a hora precisa, que podes tu libertar tudo que está afligindo vossas almas, se perdoem, Deus é Deus de luz de amor, é amantíssimo, não julga, amem, vivam a história de amor de cada um aqui no passado, não podes viver pelas indiferenças, por todos os preconceitos que se tinham com o povo cigano tão sofrido, quantas de vós outras foram queimadas nas fogueiras, porque olhavam e sabiam adivinhar, que sabiam ver o presente, futuro e passado, quantas vezes foram condenadas, quantos filhos perdidos na escuridão, quantas vezes tu, filha do meu coração, hoje aqui, é gente de um povo junto com tuas irmãs, saísse em busca de cada uma delas, de cada um dos filhos que tiveram e não puderam criar, nem amamentar, ou minhas pequenas, era nos monasteiros, onde os jesuítas, todos eles, levavam vossos filhos que não podiam criar, e elas, disfarçadas, iriam lá, cuidar, tirar eles, levar essas crianças para ser amamentadas, muitas vezes pelas escravas, ou minhas pequenas, são muitas histórias, por isso esse cuidado com cada uma de vós, não se aborreçam, não se contaminem, celebrem, há umas irmãs aqui que cuidam de cada uma de vós outras, porque não querem que se percam, não entrem na ilusão, se chegaram, até aqui foram trazidas, por Agla, Coataí, 108, em Neiva Zelaya, sobre a égde de Maria, a rosa mística de Nazaré, Mãe Maria, Nossa Senhora do Apará, que tantas vezes cura e leva o bálsamo para suas feridas, seus corações, quando muitas vezes abandonadas por familiares, quantas vezes preteridas por amores incompreendidos, quantas vezes deixadas de lado, quantas vezes choram na madrugada pelo filho, pedindo por um irmão, por alguém, por aqueles que estão encarcerados, pelos que têm fome e frio, oh minhas pequenas, tu fará a diferença, sinta em cada uma de vós, esse cuidado, muitas vezes não combinam, estou presente diante as assembleias, fica aí sabendo, porque eu sei que maior de que tudo é o amor, mas ainda trabalho muitas vezes deixando que o ego sobressaia, trabalhe nessa natureza, que é de uma cigana, que ninguém poderia jamais duvidar de uma cigana, mas a cigana é amor, é luz, as forças, a magia, hoje deixadas, vocês podem trabalhar na luz do amor, é no amor, é curando, é libertando aqueles que um dia, cada uma de vós outros aprisionaram por não saber amar, pode cada uma de vós fazer a diferença, onde estiverem, celebre que estão juntas, esse cuidado é especial, porque eu, eu as busco na solidão da noite, quando são, muitas vezes mal interpretadas, quando alguém julga, eu vou ali acariciar o carinho, para quê? O carinho do coração, junto com a egrégora de Maria, Maria, mãezinha, quando muitas vezes, Maria, Nossa Senhora, permite que cada uma da sua falange faça esse trabalho, assim como no passado, curava das feridas de cada uma de vós, quando tiveram algumas de vós a passagem, como escravos, que gritavam, a parar, a parar, a parar, hoje vocês gritam como cigana, cura minha dor, cura onde dói, ó, minhas pequenas, há uma transição em vosso planeta, mas mais importante é a transição existencial, dentro de cada uma, busca encontrar-se consigo mesma, já tiveram medo de chegar até aqui, qual a dúvida, de serem a cigana tagana, a cigana tagana que liberta, a cigana que liberta, que cura, que intercede pelos que sofrem, lembrem-se, o poder que cada uma de vós tem, de passar pelas intempéries da vida, por tudo que o planeta passa, basta, basta uma prece, basta um rogo vosso, um canto, que se forma junto de cada uma de vós, todas as energias, vindas do astral superior, para que possa ser levada aonde vocês, cada uma projetam, não duvidem, estão trabalhando com o poder da alta magia, hoje aqui são reconsagradas, a vida de vocês não será mais a mesma, porque irão ter esta reflexão, olharão para dentro de vós, se amarão, como velhas almas que se reencontraram, porque tu, minha pequena, andaste tanto atrás de cada uma, e sabemos do vosso amor, dedicado, cada momento, se unam, quando uma estiver em desequilíbrio, façam prece sempre antes de começar, agrada muito a cada um, ao ministro, agrada a prece, a prece eleva o padrão vibratório, estão compreendendo? Então, é através da prece do amor, que vosso planeta precisa, aqui, esta missionária cigana tagana, está em volta, com os ministros aqui presentes, com a egrégora de Maria, Maria, mãezinha, rosa mística, que somos reflúvios, divinos, para vós, que hoje aqui recebe e contempla, porque há libertação em vossas vidas, há um novo amanhecer, há uma cigana, há a força bendita da cigana, que faz toda a diferença, onde jamais poderá contaminar-se, eleve os pensamentos de alto padrão, nunca deixe que alguém saia mais triste do que chegou de vossas vidas, façam o que é justo, usem os segredos de cinco elementos nesta natureza, amem a natureza, abracem, abracem tudo o que for divino, abracem, contemplem a natureza enquanto podem ver, amem, amem a natureza, olhem, quando estão olhando para o firmamento, que sentem uma saudade, esta saudade é da casa, é da casa de vocês, e para lá irão voltar, minhas pequenas, está lá no firmamento, aquela estrela é a morada, estaremos lá e esperá-las, estamos aqui em missão especial, nesta benção, eu as contemplo, eu agradeço pelos corações me ouvirem, em Cristo Jesus, esta missionária, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, de Pai Seta Branca, de Jesus a luz da vida, dos guias e mentores, dos ministros aqui presentes, de toda a constelação, de toda a família estelar, agradece a oportunidade dos corações poderem estar receptivos, a esta humilde mensagem em Cristo Jesus, essa pequena, a menor das menores em Cristo Jesus, graças a Deus, graças a Deus, minhas pequenas, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, Obrigado.